Oi gente, a receitinha de hoje vai ser esfirra de carne moída, mas pode ser de outro recheio que vocês quiserem. Eu e a mãe que inventamos a massa assim, as quantidades, né? Os ingredientes é sempre quase o mesmo, mas ficou uma massa de fubá praticamente com farinha de trigo. Já tá pronto, né? Eu vim aqui fazer o início pra vocês. Espero que vocês gostem. Os ingredientes e as quantidades estão na descrição. Vamos à receita. Primeiro eu vou mostrar pra vocês o recheio que a gente vai fazer. Vou mostrar essa carne aqui, que é muito boa da Swift, tá? Não é publi, não é nada. Eu vou recomendar porque a gente gosta muito, ela vem congelada, tem de meio quilo, tem de um quilo. Essa é a carne moída congelada bovina. A gente sempre compra ou essa ou a de patinho, é que a gente não tem hoje. E a gente... Ela descongela na panela mesmo. Na hora que você liga no fogo baixinho e tampa, ela descongela. Daí eu tiro, coloco o temperinho e tempero ela. Eu vou mostrar pra vocês, tá? Eu não sei se eu vou usar todo meio quilo que tem aqui, mas eu vou mostrar o recheio que a gente vai fazer hoje nas nossas esfirras. Gente, eu vou fazer naquele mini processador, eu faço temperinho na hora pra usar na hora, tá? Coloco o alho, coloco umas duas colheres de sopa daquele alho que a gente sempre compra, ou pode ser dente de alho, uns cinco ou quatro dentes de alho, uma cebola média e um pouco de salsinha, salsinha fresca. Vou triturar, vou mostrar pra vocês como é que fica. E a gente vai fritar com azeite e vou colocar sal e os temperinhos são a gosto. Então, ó, coloquei uma frigideira grande aqui, uma panela, né, que vocês tiverem em casa. Não tá ligado o fogo ainda, a carne tá congelada, ó. Aí eu vou colocar no fogo, aqui baixinho, sem tempero nenhum. Ó, abaixei o fogo. E aí eu tampo e ela descongela sozinha, vocês vão ver. Eu vou mostrando pra vocês. É que essa frigideira, na verdade, não tem tampa, né? Eu uso a tampa de outra panela. Se tivesse tampa de vidro, era melhor, mas eu vou mostrando pra vocês. Já triturei o alho, a cebola e a salsinha. Tempero aqui é bem a gosto. Não pode deixar muito molhado, né? Porque a gente vai fazer a esfirra. Quem tiver a outra carne moída que compra no mercado, tempera normal, tá, gente? Eu faço, eu tô mostrando aqui o que eu fiz com a carne moída que a gente costuma comprar da Swift. Que a gente gosta muito. Inclusive a Catita. E eu faço pra ela sem nada. E ela gosta. Você come arroz sem sal e carne sem sal, sem tempero nenhum. Ela ama. Ai, ai. Ó, já tá me amolecendo. Aí, eu gosto de tirar a carne e depois fritar o tempero e colocar ela de novo. Tá bom? Então, daqui a pouco a gente volta. Ó, eu vim mostrar pra vocês que já está descongelando, ó. Não faz nem cinco minutos que eu coloquei aqui. No fogo baixinho. Sempre no fogo baixinho. A carne de frango também é boa, moída. Eu já fiz um vocambola aqui no canal. Com a carne moída de frango deles também. Mas eu prefiro essa aqui. Ou essa, ou então a de patinho. Essa daqui acho que é, se eu não me engano, é quase dez reais esse pacote. E o patinho é quase quinze ou quinze e um pouquinho. Mas não perde nada essa daqui do patinho, viu? Nem o gosto. É gostosa tanto quanto o patinho. Mais um pouquinho. Olha, mais um pouquinho. Tá vendo? Ela criava, deixa até aberto. Mas pode tampar também. Eu tampei no comecinho, depois eu tirei. Depois a gente vai fritar os temperinhos, né? E refogar ela. Ela vai secar agora. É isso, não tem segredo. Eu vou tirar daqui, na hora que tiver... Daqui uns dois minutinhos já tá bom. Aí a gente vem com um temperinho pra poder refogar. Coloquei um prato aqui. A gente vai tirar. Eu vou tirar. Eu gosto de tirar. Às vezes eu coloco o tempero lá, mas... Eu gosto de fritar bem o alho com a cebola. E com a salsinha. E aí eu tiro. Mas não vou nem lavar a panela. Vou deixar só secar um pouquinho. Ó. Porque já tem a gordurinha da carne aqui. Agora sim a gente vai refogar os... O... O temperinho. Vou ligar aqui no fogo médio. Aí vou colocar um pouquinho de azeite. Deixa esquentar um pouquinho só. E a gente coloca... E a gente coloca... Ó, com assim o temperinho pronto. Pode ser cortadinho na faca mesmo, normal. Vou colocar bastante pra ficar bem saboroso. A panela tá torta. Não é o fogão, é a panela. De tanto que eu ouvi. Ó, veja como aqui é mais ou menos umas duas colheres de sopa. Deixa eu baixar o fogo que tá queimando é a panela. Mais um pouquinho de azeite aqui. O... O... O recheio é sempre a gosto. E o temperinho que vocês fizerem aqui. Não tem segredo nenhum. Depois que a gente refogou o temperinho ali, coloca a carne moída. Aqui já tá tudo cozinhinho, né? E azeitoninha. Que também é a gosto. Vou dar uma misturada. Deixar um temperinho mais sequinho. Um temperinho. Uma carninha mais sequinha. Não pode ser molhada por causa da massa. A gente vai fazer a esfirra fechada. Colocar um pouquinho de sal. Orégano. Também é opcional. E mexe. A gente faz primeiro o recheio, porque tem que esfriar pra colocar na massa. Por isso que eu comecei pelo recheio, tá? A gente vai deixar esfriar aqui agora. Agora sim a gente vai fazer a massinha. Então, uma tigela. Farinha de trigo sem fermento. Em seguida, o famoso fubá, que é a farinha de fubá. Essa receita, eu e a mãe que a gente calculou as quantidades. Né, mãe? A mãe tá aqui. Eu tirei uma base e essa receita vai ser praticamente minha, né? Da nossa autoria. Açúcar refinado. Sempre os secos primeiro, né? Não tem muita ordem, porque vai todos os ingredientes, tudo junto. Sal. Eu uso marinho. Aqui tem mais ou menos uma colher de sobremesa. Ele não salga muito. Pra quem não sabe, ele não salga muito. Mas eu uso sempre ele. Eu prefiro deixar um pouquinho sem sal, do que salgar muito as nossas receitinhas. O fermento biológico seco. E pode ser de qualquer marca. Aí a gente dá uma misturada. O processo é sempre o mesmo. Vocês podem ver. Quando a gente vai fazer pão ou algum salgado, é tudo quase a mesma coisa. Mas as quantidades é que determinam... Epa, olha lá. Derrubei tudo. Que determinam a receita em si, do que a gente coloca, né? Só uma misturadinha. Agora a gente vai colocar o ovo. Eu sempre dou uma leve batidinha nele. Agora a gente coloca o óleo. Óleo. E o leite a gente coloca aos poucos. Vou pôr na metade. E agora a gente mistura com a colher. Então vamos misturar. A gente vai deixar descansar por 15 minutinhos. E eu vou deixar 15 minutos na geladeira. Ou aqui, ou num saquinho plástico mesmo. Pra ela ficar... Como é que se fala? Cobertinha, né? 15 minutos só na geladeira. E eu continuo derrubando. Ó, vou colocar mais óleo. Mais óleo. Mais o leite. E se precisar de mais, a gente vai adicionando. Mas eu acredito que não. E depois a gente vai colocar a farinha ali. Vamos ver. Vai ficar bem amarelinha a nossa massa. Ó. Ó, já dá pra amassar. Deixa eu colocar uma luva. Vou tirar daqui. Amassar bem. São Paulo tá fazendo as quatro estações no mesmo dia. Verão, outono, inverno. Mais inverno do que outono. Né? Acho que eu tenho que colocar mais um pouquinho de leite, ó. Tá vendo? Eu calculei, mas... A massa aqui ficou ressecada. Vou pegar mais um pouquinho de leite. Olha, coloquei mais um pouquinho. Vou deixar tudo aqui o que eu tô colocando a mais, que nem o leite. Agora já tá arredando. E agora a gente vai colocar aqui na... Na pia. Nossa, tô falando tudo errado hoje. Mais ou menos uns 50 ml. A mais. E aí a gente vai sovar e deixar descansar por 15 minutos na geladeira. Olha que bonito que ficou. Tô ficando craque em inventar esse. Inventar não, né? É reconstruir uma receita. Apesar que fui eu que fiz as medidas. Eu e a mãe. Vamos lá. Então em uma base seca e limpinha. A gente coloca um pouco de farinha. Coloca a nossa massa, que tá úmida ainda. Tamanho da estirra também vocês podem fazer do jeito que vocês preferirem. Não tem ideia de venda, porque a gente não vende, né? Eu faço pra casa. Então não tem ideia. Mas sempre falam que quando a gente faz alguma coisa, né? Pra vender, você tem que ver o que você gastou e multiplicar por três. É isso, né? É isso. Diz que é assim, mas não sei. Porque aí depende do que gastou, de tudo o que gastou, né? Ó. Tá com boa. Nem vou colocar mais farinha. Vamos sovar por uns dez minutos. Vai variar um pouquinho. Puxa. Põe pra frente. Tô craque no... No amassador... No amassador do pão de... De... Que mais? Espinha. Que não deixa de ser um salgado, né? Pronto, ó. Vou amassar mais. Vou amassar mais. Tô falando o pronto que eu vou mostrar pra vocês depois. Vou amassar mais. E aí depois eu volto e a gente deixa descansar. Olha, terminei com assim. Peguei aqueles saquinhos de micro-ondas. E aí a gente coloca aqui dentro. Pode ser no bowl mesmo. Mas como eu vou colocar na geladeira, e não tenho muito espaço lá, eu vou colocar aqui. Tampar ele. E... Daqui quinze minutinhos a gente volta pra fazer as esfirras e comer essa delícia. Então até já. Voltei, ó. Com vinte minutos na geladeira, ó. Já cresceu. Agora a gente vai tirar. Vou tirar aqui junto com vocês. Pera aí. Deixa eu raltoar o saquinho. Não vai dar pra tirar ele. E aí. Que bonito. Ó, que legal. Agora a gente vai fazer o formato das esfirras. Ó. Bem fofinho. Então, vamos fazer. Vou dividir aqui em dois. Vou fazer mais ou menos, né? Eu vejo mais ou menos a quantidade que der. Eu vou fazer aqui, ó, nesse... Vou tirar uma base desse bolzinho aqui. Quanto tem aqui? Uns seis centímetros de diâmetro? É, mais ou menos. Se quiser fazer na mão, também pode, né? E eu vou... Vou fazer aquela... Assim, ó. E aí a gente divide a massa. Apesar que a... Acho que vai dar bastante esfirra. Vou colocar aqui do lado. Porque a massa da esfirra é mais fininho, né? Ou não necessariamente, também. Mas que vai dar bastante, vai? Ó. Não precisa amassar de novo. Será que dá umas dez aqui? Acho que dá, né? Não pode ser muito grosso, né? Ixi, vai dar um monte. Meu Deus. Vou tentar fazer uma. Ó. Deu tudo isso aqui. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Mas tem um maior e um menor. Vou fazer uma, vou experimentar e volto aqui com vocês. Gente, ó. Fiz uma do jeito que eu sei fazer, tá? Ó. Eu nem abri com... Eu nem usei o bolzinho pra não perder a massa. Eu juntei dois pedacinhos. E acho que vai dar mais ou menos umas trinta esfirras. Eu acho. Ó. Fica assim. Aí a gente vai colocar esse lado aberto pra baixo da forma. E pincelar com a gema. Agora eu vou fazer uma com vocês. Então, vamos lá. Vou tirar um daqui, ó. Tá vendo? Tem o maior e o menor. Então, daquela lá eu fiz dois. Vamos ver. Aí deu uma... Ó. Abri um pouquinho. Já tem carne moída aqui. Peguei o... Um rolinho. Olha como ela abre bem, ó. Eu acho que eu cortei muito pequenos os pedacinhos. Mas vamos ver. Se não der trinta, vai dar quase. É, não vai dar, ó. Tá vendo? Vou ter que pegar mais um pedaço. Quantos? Ah, não sei quantos que vão dar. Vamos ver. No final eu conto pra vocês. Sabe o preço? Não. Não sei calcular. Como eu falei pra vocês. O pessoal fala que conforme gasta, multiplica o que gastou por três. Não sei se é o certo, porque a gente não faz pra vender, tá? Tem que dar uma pesquisada aí no Google. Pra ver. Que a gente faz tudo comida caseira aqui. Ó. Ficou mais ou menos o tamanho do bolzinho, ó. Mas eu não vou cortar. Porque senão eu vou perder toda a massa. E é capaz de não dar uma estirra inteira no final. Ó. Nem muito fina, nem muito grossa. Pode tirar. Dá uma boa recheada. No meinho. Recheio que vocês preferirem. Pode fazer de linguiça também, né? Hum, de linguiça é uma delícia. Trituradinha a linguiça. Pronto, tá bom. Aí, como que a gente faz a esfirra? Como que eu faço a esfirra, né? Pego uma parte aqui. É um triângulo, literalmente. Aí, pega outra aqui. Aí, aqui é uma salsinha. Deixa eu tirar. Pronto, sai. Ó. Aí, aperta aqui em cima. Pra ela não abrir. Tô com a mão em cima. E esse pedacinho vai pra cá. E faz a mesma coisa aqui. Aperta as pontinhas. Ó. Vou fazer mais uma. Pera aí. Ó. Fica assim. Vamos lá. Mais uma vez. Abre a massa. Pertinho, repetitinho. Juntei mais dois pedacinhos ali, a salsinha que tem. Acho que eu cortei muito pequeno, conforme eu falei. Mas tá bom. Nem muito grossa, nem muito fininha. Aqui é sal, só. É uma salsinha. Fica tão regular, né? Ó. Conforme a gente tira da pia, da base que a gente fizer, ela encolhe. Então, já abre pra fazer. Vou fazer mais uma aqui pra vocês. Agora eu não vejo a hora de comer. Forno ligado por 20 minutos a 230 graus. Como sempre. Depois a gente abaixa a temperatura pra 200. E espera dourar. Vou contando tudo aqui pra vocês no vídeo. Pronto. Deu pra ver? Acho que deu, né? Deu pra ver? Deu. Pronto. É isso. Então, eu vou terminar. E aí, a gente volta pra poder finalizar. Colocar no forno. Gente, terminei, ó. Forno untado e enfarinhado, com margarina e farinha. Aqui deram 12 esfirras. Umas ficaram um pouquinho maior e essa daqui ficou um pouquinho menor. E sobrou um pouquinho de massa. Então, desse tamanho que eu fiz, dá de 15 a 18 esfirras, mais ou menos. E se fizer menor, dá mais ainda, né? Vai dar bastante. E agora a gente vai passar uma geminha pra gratinar. Eu não misturo com nada, porque eu acho que quando a gente mistura com óleo, o ovo queima em cima. Eu vou passar com a mão mesmo, tá? Porque com a colher eu tô com medo que estraga nossas esfirras. Ó, passa com a mão, com a luva. É mais fácil. Acho que vai mais de uma gema, porque ainda sobrou massinha. Nosso forno já tá quase terminando ali. Passa bem o ovinho. Não sei quanto que vai crescer aqui agora, né? Agora vai crescer no forno. Não precisa deixar descansar mais, não. Olha que maravilha. Deu certo a minha quantidade de massa, hein? Fala sério. Ai, ai. Tô rindo. Tô sabendo fazer até quantidade de massa agora. Ó, essa daqui cresceu bastante. Foi a primeira que eu fiz. Ah, vai sobrar sim um pouquinho. Um gergelim aqui em cima ia muito bem. Pena que a gente não tem. Pronto, olha. Então, agora a gente coloca no forno. Quando tiver bem dourado e assadinho, a gente volta. Eu mostro pra gente poder experimentar essa delícia. Voltei, gente. Olha que maravilha. Doze esfirras aqui. E mais seis, né? Que eu coloquei. O restante tá no forno. Então, pra gente não demorar muito no vídeo. Eu coloquei lá. Terminei de fazer. Deram dezoito esfirras. Se fizer de um tamanho padrão, dá muito mais. Dá mais. Assim, ó. Se fizer, que nem eu fiz essa daqui menorzinha, ó. Essa daqui tá maior, olha. Quer ver? Ó. Não parece no vídeo, né? Mas tá. Vai dar, acho que mais de trinta esfirras. Se fizer pequenininha. Então, tá morninha ainda. Eu tirei agora há pouco. E agora a gente vai experimentar essa delícia. E vamos lá. Aqui, ó. Peguei uma aqui no pratinho. Vou... Não vou pegar guardanapo, né? Ketchup, mostarda, quem gosta e quem pode. Ou um, sei lá, um molhinho diferente, ó. Hum, bom apetite. Vamos comer. Hum. Macio. Gente, ficou maravilhosa, fofinha, saborosa. A massa ficou assim, uma delícia. Eu e a Mames que tiramos uma base de ingredientes e colocamos ingredientes que a gente achava que ia, né? Ficar legal. E deu certo de novo, né? Mais uma vez, uma receitinha minha aqui. Não sei se existe, mas eu não peguei de nenhum lugar. Eu fui lembrando dos ingredientes que a gente usa em pães ou em salgados. E fui fazendo a minha medida, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, curte, comenta, compartilha. Sempre aciona o sininho pra receber as notificações dos novos vídeos. Vamos continuar em casa, se cuidando. Obrigado, obrigado sempre por assistir. Quem se identifica, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.